Alex Portantes embarcou em Salt Lake City cerca de um mês antes da sua luta contra o Khalil Holtry, no UFC 307. Aí você se pergunta, pra quê? Lá ele não tá na rotina dele, dormindo na própria cama, treinando onde gosta, que é a academia do Glover, comendo nos estabelecimentos que costuma, durante corte de peso. Podia muito bem ter feito o campo todo em Connecticut e pego um voo pra Salt Lake City, 5 horinhas só, na semana da luta. Mas ele decidiu sair da zona de conforto porque Salt Lake City fica a 1.300 metros acima do nível do mar. E por mais que essa altitude não seja uma das piores do mundo pra prática esportiva, há sim menos oxigênio no ar e os efeitos colaterais são sentidos. Em locais como esse, o corpo leva alguns dias pra aumentar a frequência respiratória e cardíaca. Cerca de uma semana pra produzir mais glóbulos vermelhos e aumentar a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. E até 4 semanas pra ter a aclimatação completa, melhorar a eficiência respiratória. O Atan chegou lá exatamente 4 semanas antes. Cali o Hontri, o adversário não. Continua treinando na Califórnia. Não se apegou à sutileza e, como sempre digo aqui no canal, nesse nível de competição, os detalhes podem fazer a diferença. Vai que lá pro quarto round, se a luta durar tanto, um puxa e o ar não vem. Não tô querendo pintar aqui um bicho de sete cabeças. De novo, Salt Lake City não é tão alto assim. Locais a 3, 4 mil metros de altitude são muito mais complexos, como aqueles que os times brasileiros jogam na Taça Libertadores. Mas só do Poatan ter levado toda a equipe, Glover Teixeira, Yuzio e Belgaru, e até o Cezinho Almeida pra replicar o Cali o Hontri, mostra um apego interessante ao detalhe. Aí quando lancei essa notícia sobre o campeão dos meio pesados no Instagram do sexto round, o comentário mais curtido de longe foi esse. Boatan, vou logo pra me acostumar. Charlinho, vou pegar o voo pra Abu Dhabi duas horas antes da pesagem, porque não consigo ficar longe da família. Uma comparação imediata com a outra grande estrela brasileira, fazendo alusão, claro, àquela luta com o Islamahashev em Abu Dhabi. Na segunda luta, aquela que o Charles não foi porque abriu o supercílio, ele ia chegar no Oriente Médio poucos dias antes da pesagem. Sendo que pro deserto também é muito necessário um processo de aclimatação. Alguns dias pra aumentar a produção de suor, que resfria a pele. Até sete dias pra melhorar a circulação sanguínea e controlar a temperatura corporal, o que reduz a sensação de exaustão. E de duas semanas ao mês pra aclimatar, reduzir a frequência cardíaca durante a competição. O lance da eficiência do corpo na retenção de líquidos e eletrólitos. Detalhe, nada do que eu acabei de dizer aqui é opinião minha, é biologia. Na época o Diego Lima justificou a ida tardia ao PVT, dizendo que o Charles historicamente sempre se adaptou bem àquele clima. E principalmente é muito apegado à rotina da família, não se sente bem ficando muito tempo fora de casa. Pra ficar bem claro, minha intenção aqui não é fazer média. Não há poucos vídeos aqui no canal mais críticos, ácidos com algumas tomadas de decisão. Existe sim a prática que otimiza a performance esportiva e aquela não tão recomendada pra mesma finalidade. O ponto que defendi em relação ao Charles teve muito mais a ver com saúde mental. Pessoas diferentes têm pontos de ebulição diferentes e são acionadas por gatilhos diferentes. E não adianta nada, o cara tá com frequência cardíaca e processo de sudorese perfeito e deprimido, sem a mínima vontade de estar lá. Com a cabeça em outro lugar, pensando na morte da bezerra, desfocado. Potan é andarilho, bicho solto, gosta de viajar o mundo, fica confortável em trânsito. Tem gente que quando você arranca da rotina, desmiola. Eu, por exemplo. Então entendo o lado do Charles. Claro, nem sempre é uma questão de gosto ou prazer. É o que tem que ser feito pra botar o pão em casa, estando confortável ou não. Mas de novo, existem muitas camadas, graus, e não sei onde o calo do cara aperta. Como tá a vida dele? Vai que tem um parente doente que precisa de auxílio, um problema matrimonial. Às vezes o cara enxerga que o grande objetivo dele é criar a filha próximo, nunca se sabe. Então prefiro não julgar. Potan e Charles são seres humanos completamente diferentes, vindos de lugares diferentes, com traumas e pontos de vista diferentes. Não sei se é tão simples quanto dizer, esse tá certo, esse tá errado. Fulano, você deveria ser igual ao ciclano. Até o argumento do resultado, comparar o escopo do trabalho do Potan com o do Charles e reduzir tudo a um método específico de preparação barra antecipação, não faz total justiça. Se Charles fosse lutar em Salt Lake City, provavelmente chegaria na semana da luta. Não respeitaria esse tal quatro semanas de aclimatação, pra ficar mais perto dos seus. Mas vai que o objetivo maior da vida é ficar perto dos seus e não necessariamente ganhar luta. Pensando só na luta, qual é o ideal? O ideal é que fosse antes, mas a vida não é ideal. O Potan também pegou uma porrada de luta em cima do laço, com lesão, sem campo completo. Nada disso pode ser considerado ideal. Assim como o Charles já teve excelentes atuações, as melhores da carreira, lutando num deserto, que é Las Vegas. Só tô tentando não comparar laranjas com maçãs aqui. Não é tão simples quanto dizer, o Potan é o campeão, então ele tá certo em tudo. Charles perdeu a última luta, então ele tá errado em tudo. Há muito mais aleatoriedade entrelaçada aí nesse meio de casamento, de data de adversário, de problemas que a gente nem sabe. Então não acho que o capricho do Potan pra essa luta deveria virar uma pressão extra em cima do Charles, que é um cara diferente, tem método diferente, e verdade seja dita, também deu certo. Também foi campeão do mundo do jeito dele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre a situação. O que vocês acharam sobre essa comparação imediata do Potan com o Charles no método de preparação? Comenta livremente se você também entende, né? Acha que é um pouco mais subjetivo ou é preto no branco, não tá certo ou não tá errado? Quero saber a sua opinião. Mete ela aqui embaixo e deixa o like também. Por favor, clica na mãozinha positiva pra gente ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. Também não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre a situação do peso pena. O Diego Lopes correu porque o próximo adversário do solitário Movistar Elvoeve será um desses três brasileiros, Jean Silva, João Desson Tubarão ou José Aldo Júnior, sim, no peso pena. Clica aqui pra entender tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.